Caraca, coitado do Coroa, nada pra vender, ninguém na rua, a população foi embora Aí, ninguém apoiando os militares, ninguém, mano, hein? Caralho, que vergonha nosso Brasil virou, mano, não é isso? Ninguém, mano, prestigiando o exército mais, ó E será lotado o Rio Branco, meu Deus Presidente Vargas não tem uma mosca Eu quero ver como é que a Globo vai fazer pra rechear de pessoas essa foto agora Porque não tem gente, não tem população apoiando, hein? Coitado, mano, essa galera que tá aqui desfilando que não tem culpa militar e se vender, hein? Como é que a Globo News vai fazer pra entupir a Rio Branco e falar que tem gente, hein? Como é que vai ser esse fake hoje, hein? Eu quero ver Olha, eu quero ver como é que a Globo News vai fazer pra falar que tem gente aqui Aí, ninguém, mano Caralho, que vergonha, mano Ninguém apoia esse governo ladrão, não, porra